Cada um no grupo treina para dar conta daquilo que a função pede no jogo. Mas há quem treina para dar conta do que todos precisam para desempenhar bem cada função. A hidratação na hora certa, o uniforme arrumadinho, o Cardoso traz isso, o Cardoso traz aquilo. Para não deixar o time na mão, o mordomo deve estar com o físico assim. E em forma. Você já pensou se pisar em falso ali, professor? É, eu não piso em falso porque eu nunca dei mancada na minha vida, graças a Deus. Então, um diz o outro, sempre jovem, graças a Deus. Agora, o Ed Cardoso precisa aprender esse exercício, até porque ele deve ser fundamental para deixar o condicionamento em dia, né? Eu faço isso aí duas, três vezes por dia, subo e desço a escada para poder manter a minha musculatura em dia. Menino novo é assim mesmo.